Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu acabei de chegar de serviço, né? Hoje são 29 de janeiro, né? E eu quero compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa, gente. Que foi um pãozinho que eu fiz ontem, né? Um pão de tabuleiro. E ele é muito fácil de fazer e uma delícia, tá gente? Mas, antes de irmos para o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Então, vem comigo para mais um vídeo. Gente, como eu falei para vocês, acabei de chegar de serviço. E eu fiquei muito feliz e resolvi compartilhar com vocês, né? Porque a minha amiga, que viajou para São Paulo, é aquela amiga que eu fiz a filmagem na Casa dela das Comprinhas de Porto Ferreira, que ela foi comigo também. E ela viajou, né? Ela sempre vai para lá, né? De vez em quando ela vai para lá. E ela sempre vai também, a gente sempre vai juntas, né? De vez em quando, no bate e volta. Aí, ela me trouxe, para minha surpresa, né? Um docinho lá da Carlos Baker. Gente, eu estive lá, né? Ano passado, em maio, em São Paulo. E eu fui na lojinha. Eu não gravei o vídeo porque a gente foi de última hora, né? Foi bem corrida, porque a gente andou muito por lá. E eu queria muito experimentar os doces, né? Os mais conhecidos, porque assim, não é uma loja barata, tá gente? Não é uma loja de doces baratas, né? E lá eu trouxe para casa, né? O Rabo de Lagosha, que são os doces mais tradicionais, né? Do Bode, né? Que não acompanhei, a gente só faz falar pelo Bode, pelo Cake Boys, né? E gosto de assistir, sempre assisto os programas dele. E a gente ficou hospedado no mesmo bairro, né? E era bem pertinho de lá. Gente, eu vou abrir aqui com vocês. É o Rabo de Lagosha. Esse doce, eu amo, né? Para quem gosta de massa folhada, é uma delícia. E eu trouxe, da outra vez, eu trouxe os dois Rabos de Lagosha, né? Que foi o de avelã e o de creme tradicional. E canoles também. E aqui em casa, todo mundo gostou, né? Só meu marido, meu marido não é muito fã de doces, né gente? Não para ele, tanto faz. Mas assim, eu e meu filho, a gente gostou muito. Aí ela trouxe. E ela até falou, né? Que ela, da Lila, como diminuiu o rabo da lagosta, né? Aí, e realmente, gente, esse tamanho aqui, que tá... Não perguntei valor pra ela, né? Mas na época, em maio do ano passado, eu paguei, eu acho que foi 13 reais, se não me engano, em cada rabo de lagosta. E ele era um tamanho bem grande, tá? Ele era o dobro disso aqui. Né? E eu acho que ele diminuiu bem. Né? Mas, ela trouxe com muito carinho. De qualquer forma, ela trouxe com muito carinho pra mim. E eu vou estar experimentando, gente. Porque eu já almocei, né? Já tinha almoçado. E eu vou estar comendo. Gente, vem na embalagem deles, tudo direitinho, igualzinho, ó. Lá, a loja dos Estados Unidos. Da outra, o que eu trouxe foi numa caixa maior, amarração, tudinho, ó. Ele costuma ser uma massa crocante. Ela vem com esse creme e um chantilly e esse açúcar palpável, né? Esse açúcar palpável que... Esse açúcar fininho aqui que eles jogam, né? Mas, vamos lá, né, gente? Tá muito bom, gente. Quem já experimentou aí, ó... Quem teve a oportunidade de experimentar, né, gente? Porque eu moro em outro estado e só quando eu vou lá, que depende do local onde eu fico, dá pra eu comprar ainda, né? Mas, se não, não tem como. Eu acho muito gostoso. Ela, inclusive, fala, Dalila, pra mim não é gostoso. Mas é porque ela não gosta de massa folhada. E eu amo massa folhada, gente. Ó, ele vem... São uns doces que vem bastante recheio, tá? Vou deixar aqui... Pra continuar esse vídeo, né? Ele vem bastante recheio. Porém, diminuiu. O tamanho, realmente, era o dobro desse aí. Ele é bem crocante, gente. É uma massa bem crocante mesmo. Uma massa bem crocante. O creme dele... Assim, eu comparo, mas assim, de forma bem melhorada mesmo. Bem melhorada, gente. Mas o creme de sonho. Porém, ele é bem suave, esse creme. Ele é bem suave. E não é enjoativo. Não é um doce enjoativo. No dia lá, quando eu estava com ela em São Paulo, ela comprou um doce de um pote de chocolate. Eu achei... Ela achou enjoativo. E eu também achei um pouquinho doce demais. Porque eu não sou... Eu gosto de doces, mas não gosto daquele doce melado, né? Então... É... Fica a dica aí. Ela fica... É... Eu sigo eles também no Instagram, né? Sempre eles postam coisas lá muito bonitas. Os trabalhos são muito bons, tá, gente? Ela falou que o brigadeiro lá é uma delícia. O brigadeiro deles, né? E... Ela fica num... Acho que no bairro Jardins, lá em... Lá em São Paulo. Porque a gente ficou esperada lá nos jardins. Então, gente... Além dessa gostosura... Mas eu quero compartilhar outra gostosura... Outra gostosura com vocês. Que foi esse pão, gente. Aqui no meu estado, a gente fala que é pão de tabuleiro. Até então... Até eu provar dele, né? Porque o pessoal chama pão de liquidificador. Pão de tabuleiro. Eu, pra mim, é um pão de tabuleiro. Porque vende nas nossas padarias aqui, né? E como cada estado tem seus nomes próprios, né? Então a gente... É um pão caseiro, delicioso. Gente, ele é super fofinho. A massa dele é super fofinha. E cresce muito. Rende muito, tá? Então eu quero te convidar... A ficar ainda aí assistindo o vídeo, tá, gente? Não deixe de assistir, não. E... É... Compartilhar com os amigos, tá bom? Então vamos pra receita, tá, pessoal? Então, gente. Pro pão, nós vamos precisar de... 1 kg... É... 300 ml de óleo. Qualquer óleo, tá, gente? Da sua preferência. É... Que você achar melhor, tá bom? Eu vou usar óleo de soja mesmo, tá? 1 kg de farinha de trigo sem fermento, tá? É importante isso. 600 ml... Tá até medida aqui, gente. Mas eu vou colocar aqui. Tem 500. Falta colocar mais 100. 600 ml de leite. Só que o leite tem que estar morno, tá? 10 colheres de sopa de açúcar. 2 colherzinhas de chá. De... 2 colherzinhas rasa de... De... Sal, tá, gente? Já deixei a medida aqui. E 2 pacotinhos, tá aqui, desse fermentinho aqui. Vai dar 20 gramas, né? De qualquer fermento. Eu tô usando... É... Fermento... De qualquer fermento pra pão, tá, gente? Eu tô usando esse aqui da Doutor Otker. Tá? Ou é Otker. Então, eu já deixei cortar de 15 pra mostrar, mas está aqui. E 4 ovos. Gente, essa receita é super fácil. Peguei um tigelão aqui, tá? Vocês colocam uma tigela grande. Que vai crescer bastante. Ali, eu coloquei duas formas untadas, tá? E farinhadas. Porque como ela rende muito, aí eu trouxe em dois formatos também. E aqui, gente, o liquidificador que eu vou bater tudo. Então, vamos lá. Então, gente, vamos colocar os ingredientes, né? No liquidificador. Aqui eu vou estar colocando... 600 ml de leite. É leite morno, tá, gente? Não quente. Vou colocar aqui mais 10. Esse meu medidor é de 500. 300 ml de qualquer óleo da sua preferência, tá, gente? 300 ml de óleo. 4 ovos. 10 colheres de sopa de açúcar. Você vê que ele que está enchendo o copo, né, gente? Porque rende bastante. E os dois pacotinhos do fermento. Isso aqui você vai bater por uns 2 minutinhos. Pronto, já bati, né? Agora, na tigela, né? Você vai misturar 1 kg da farinha de trigo sem fermento. E... As duas colheres de chá... As duas colheres de sal. As colheres pequenininhas, né, gente? De chá, né? Aqui você vai misturar muito bem, tá, gente? Pra misturar o sal na massa, nessa farinha aqui. Isso aqui não tem como misturar no liquidificador, né? Tô mexendo com uma colher de pau, gente, porque a colher de pau é mais firme pra tá mexendo aqui. Tô fazendo uma baguncinha, né? Aí, aqui, depois de bem misturado, você vai despejar todo o líquido aqui, ó, gente. Viu como enche? Eu acho que eu vou ter até que trocar de tigela, pessoal. Porque vai crescer. Gente, mudei a tigela. Peguei essa aqui enorme da Tapawé que eu tenho. Essa tigela aqui da Tapawé, gente, eu não sei de quantos litros, não. Mas ela é muito boa pra fazer justamente isso. Porque, olha aqui onde ficou. Nem na metade chegou. E ela tem essas alças boas pra segurar. Aqui, gente, você tem que misturar bastante essa massa, tá? O segredo, né? Tá aqui, ó. Ela fica uma massa assim mesmo, tá? Mole. Mas é bom você tá bem... Fica uns 5 minutinhos misturando. Pra ela ficar bem homogênea, tá bom? Pronto, gente. Já misturei bastante. Olha como ela ficou bem mais lisinha. Ela fica nessa textura mesmo aqui, tá, gente? Como se fosse massa de bolo, né? Agora, dependendo da tigela, se você não tiver tampa, você cobre com um pano de prato ou com papel filme. Como essa tigela onde eu tenho tampa, então vou estar agora... Bom, gente, agora vamos tampar aqui. A massa descansar por uma hora. Uma hora depois. Pessoal, voltei aqui após uma hora. Olha como ficou a massa. Olha como ela cresceu. Tá passando da metade da tigela. Essa tigela é bem grande, gente. Agora o que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui óleo. Passei um óleo nessas duas colheres pra ir pegando as colheradas da massa e ir colocando na forma. Desse jeito aqui, ó. Vou colocar a forma aqui e a gente vai enchendo aqui, ó. As colheradas. Porque essa massa, ela é mole, gente. Ela é grudadinha. Ela fica grudenta, então o óleo na colher facilita, né? Com que ela deslize. Eu vou adiantar aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como vai ficar a forma. Então, gente. Aqui, ó. Ficou assim. Colocamos aqui. Essa minha forma aqui, ela tem 36 centímetros, né? Aí eu coloquei ela aqui. E vamos cobrir, tá, gente? Esse bolo. A outra que rendeu foi essa aqui. 27 centímetros essa forma. E um pouquinho a mais aqui, gente. Como eu não tinha a forma menor, aí eu fiz essa aqui toda ao redor. Esse. Esses foram rendimentos da minha massa de um quilo de pão. Agora a gente vai cobrir com paninho, tá? E deixar descansar por 20 minutinhos. Pra crescer um pouquinho e depois ir pro forno. Então, gente. A massa aqui já cresceu, ó. Como ela cresce novamente, tá vendo? Quase na borda aqui da forma. Agora eu vou pôr no forno. Agora, gente, um detalhe. O forno você deve ligar exatamente agora. Quando tiver já crescido, passados esses 20 a 30 minutos. Dependendo da temperatura aí da sua cidade. Pra poder ir em 180 graus, tá? Então, eu vou ligar o forno e colocar eles no forno. E deixa em torno de 30 a 40 minutos. Dependendo aí do seu forno, né? Aí depois eu volto com eles. E já assado. Então, gente. O pão está aqui, ó. Ficou bem assadinho. Bem fofinho, ó. Esse barulho aos fundos é meu marido vendo TV. Agora eu vou passar uma manteiguinha. Assim que ele sair do forno, gente. Vocês molham aqui, ó. Uma manteiguinha nele. Picela uma manteiguinha. Pra dar esse brilho. E ele não ressecar. Aqui em cima. Nossa, super cheiroso. E nesse aqui, gente, é o redondo. Ele quebrou aqui quando eu desenformei. Mas não tem problema. Nesse aqui eu vou jogar um pouquinho do leite condensado. Vou pegar uma colherzinha. Passar aqui, ó. Pincel mesmo. Um pouco do leite condensado. Porque esse aqui eu vou fazer ele de coco. O recheio de coco. Com cobertura de coco. O leite condensado está na geladeira, gente. Por isso que não está escorrendo. Não vou por muito. Porque já tem o doce do coco também, né. E um pouquinho de coco ralado. O outro eu deixei lá no forno. Vou deixar só esses dois aqui. Bom, gente. Aqui, ó. Aqui estão os dois pães. É... Eu vou cortar para experimentar. Gente, eu vou estar cortando aqui, ó. Nossa, ele é super fofinho, gente. Ai, um cafezinho, hein. Um chocolatezinho, ó. Está quentinho, gente. Saiu agora mesmo, ó. Estou cortando para vocês verem, né. Aqui, ó. Super fofinho. E... O de coco também, ó. Aqui, gente. Super fofinho. Aqui, ó. Bem maciozinho. E muito bom, tá, gente. Já brisquei aqui, ó. Uma delícia. Façam aí. E vocês não vão se arrepender. E deixem nos comentários aí. Ou me marquem lá no Instagram. Pessoal, vou me despedindo por aqui. Eu quero agradecer muito pelo carinho de vocês, tá. Pela paciência de ter ficado comigo até agora, tá, joia. Um super beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.